Quando eu saio à noite É para sair São os braços para a frente E os tantos para trás Tu e eu vai juntinhos Agora vamos dançar Entra na dança, amor Anda comigo a aprender Dança comigo agora Tu não vais te arrepender Entra na dança, amor Não tem nada a enganar Sente a magia do rico Pois eu sei que vais gostar São os braços para a frente E os tantos para trás Tu e eu vai juntinhos Agora vamos dançar Um caminho para cá E a cara para lá Roda bem a cinturinha E deixa as mãos no ar Entra na dança, amor Anda comigo a aprender Dança comigo agora Tu não vais te arrepender Entra na dança, amor Não tem nada a enganar Sente a magia do rico Pois eu sei que vais gostar Entra na dança, amor Anda comigo a aprender Anda comigo a aprender Dança comigo agora Dança comigo agora Tu não vais te arrepender Entra na dança, amor Entra na dança, amor Não tem nada a enganar Sente a magia do rico Pois eu sei que vais gostar Entra na dança, amor Anda comigo a aprender Dança comigo agora Tu não vais te arrepender Tu não vais te arrepender Entra na dança, amor Não tem nada a enganar Sente a magia do rico Pois eu sei que vais gostar